Filha, cadê? Cadê o bebê da mamãe? Cadê o bebê da mamãe? Cadê o bebezinho da mamãe? Cadê o bebê da mamãe, hein? Cadê? Cadê a puleta? Cadê as puletas? Cadê as puletas, hein? 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 Cadê? Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Desce aqui, coxa aqui, coxa aqui, coxa aqui, coxa Ah, mamãe Ai, que menina mais fofinha da minha vida Cadê a menina? Cadê a menina? Cadê a menina linda? Cadê a menina, menina desse mundo? Cadê, cadê, cadê? Cadê a menina? Ai, que morte, que morte, que morte Que morte, ai, ai, ai Ai, que ficou seco Ai Ah Desce aqui Tudo bom Tudo bom É É, meu amor Meu amor Meu amor peluda Meu amor peluda Peluda demais Beijo 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 Cadê 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 Tchau E aí